Galera do cabói, nós iremos estar girando aqui 5 moedinhas de verão, vamos lá galera, primeira moedinha, deixa eu ver, isso tu não veio dourado não gata, poxa, não veio nada, só veio cinza, minha cara, e o meu também não veio, vamos girar 4 fichinhas mais uma, vamos ver o que vai vir, eita cara, só veio o azul velho, vai se foder, não vou nem ver, o meu, o meu podre, só veio azul também, olha lá, girar qualquer um aqui, toma, toma e tome, é só bomba bicha, olha lá, terceira moedinha, hum, vamos ver o que vai vir, uou, roxo, tem dois roxos, socorro, help me please, grava, 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 esse e aquele, tá bom, tô olhando pela live, pra cá, pra cá, E amiga, eu acho que vai ser esse, esse e esse, será um? Eu acho que é os 3 últimos, só acertei um, só acertei um roxo, era os 3 últimos, vamos lá então, meu Deus, se vim dourado eu vou gritar, não veio, só veio o roxo, veio um roxo no meu, ele vai girar pra cá, ele voltou pra cá, isso, eu me perdi, misericórdia, acho que é esse, eu acho que é o mais da direita, Sainte, esse, eu acho que é o mais da direita, acertei, olha, 800 grana, eu amo, eu quero grana, não quero, não quero grana, deixa eu ver, isso, gente, acabou, a pool, já era, vou nem ver, azul, vou olhar um azul aqui, Aff, o roxo que veio era dinheiro, podre. Eu amo, mulher, eu amo, Guedes. Ó, é o quarto, o quarto é um. Caramba, hein. Foi tudo, vamos lá, o evento já está aqui dentro do jogo, já acabei o passe, já consigo comprar um skin logo de cara, hummm, a Danina é linda. Alô! E aí, Lupe Vitona? Eu tinha trocado, não pensei de lugar, meu amor, quase explodiu tudo. Eita, mulher. É. As skins que não aparecem aqui não passam, gente. As skins que não aparecem não passam, tem a da Rachel, a da Lisa. Ai, que linda a da Lisa, a sereia. Não tem a skin do Hans lá, não tem a skin da Nina e nem a skin do Shang, né? Beleza, então vou ter que estar acompanhando uma dessas três aqui. Qual, galera? Shang e a Efeto e a Emagno. Shang, Nina, o Hans, a do Hans tá belíssima. Hans, 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 eu acho o do Hans. E a da Nina também tá lindíssima. O Hans é o meu marido, né? Poxa, eu vou com o pai da Nina, foda-se o mundo, Tommy. É, o da Nina.